Lições da Bíblia com o Pastor Estina Olá, aqui é o Pastor Estina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre de abril a junho estamos estudando o tema Gênesis. O assunto da semana é a promessa e o tópico de hoje é uma esposa para Isaac. O capítulo 24 do Gênesis conta a história do casamento de Isaac logo após a morte de Sara, sua mãe. As duas histórias estão relacionadas. Ontem vimos que com a morte de Sara, Abraão quis comprar um campo para o sepultamento da esposa, mas também por causa da promessa de Deus aos seus descendentes de que possuiriam a terra. Da mesma forma, Abraão insistiu para que Isaac não se fixasse fora da terra prometida, conforme Gênesis 24, versos 5 a 8. Outro detalhe é o fato de Isaac levar a noiva para a tenda de sua falecida mãe e o fato de que Rebeca o consolou depois da morte da mãe ressaltam a dor dele pela perda. A história de Isaac e Rebeca é linda, cheia de orações e respostas às orações. Também é rica em lições sobre a providência de Deus e a liberdade humana. Abraão se tornara velho e esperava logo morrer, todavia restava-lhe cumprir um ato, assegurando o cumprimento da promessa à sua posteridade. Isaac era o que fora divinamente designado para suceder-lhe como guarda da lei de Deus e ser pai do povo escolhido. Ele, porém, ainda era solteiro. Os habitantes de Canaã eram dados à idolatria e Deus havia proibido casamentos entre o seu povo e aqueles, sabendo que tais casamentos conduziriam à apostasia. O patriarca receou o efeito das influências corruptoras que rodeavam seu filho. A fé habitual de Abraão em Deus e sua submissão à vontade dele refletiam-se no caráter de Isaac. Mas as afeições do jovem eram fortes e ele era de uma disposição gentil e dócil. Unindo-se a alguém que não temesse a Deus, ele estaria em perigo de sacrificar os princípios por amor à harmonia. No espírito de Abraão, a escolha de uma esposa para seu filho era assunto de muita importância. Estava desejoso de que ele se casasse com uma que não o afastasse de Deus. Um detalhe interessante na história é que Abraão deixou em aberto a possibilidade de a mulher não responder ao chamado. Foram suas palavras ao servo. Estarás desobrigado do juramento se a moça não quiser vir, conforme Gênesis 24, verso 8. Perceba o seguinte. Por mais poderoso que seja, Deus não força os humanos a lhe obedecer. Embora fosse o plano de Deus que Rebeca seguisse Eliezer, ela poderia ter exercido sua liberdade. Ou seja, era possível que ela não quisesse ir. Nesse caso, não seria forçada. Deus nos deu o livre arbítrio, uma liberdade que ele não desrespeita. Todavia, apesar das terríveis escolhas que por vezes fazemos, podemos crer que no fim, o amor e a bondade prevalecerão. Quero concluir o tópico de hoje objetivando a oração de Eliezer, pedindo a direção de Deus para a escolha que devia fazer. São três componentes muito claros. Em primeiro lugar, Eliezer se dirigiu a Deus como seu Deus pessoal e histórico. Em segundo lugar, ele pediu sucesso para a sua missão. E em terceiro lugar, Eliezer definiu condições específicas. Deu tudo certo, conforme Eliezer pediu a Deus. Aqui podemos ver o poder da oração sincera e o poder absoluto do Deus verdadeiro, o Criador do céu e da terra, o nosso Criador e Redentor. Bem, amanhã tem mais. Se Deus assim nos permitir, e disse Jesus, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Eu sou o Pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você, pela graça e misericórdia de Deus.